Onde que eu tô? Mano do céu, mano Só sei que eu acordei aqui Que lugar é esse? Mano, onde que eu tô? Tá, eu acho que Mãe, eu vou procurar por ajuda Deve ser uma cidade Ai Que merda é essa? Hum, isso é uma pita Curte E o fogo Vou ver se esse fogo ajuda a achar alguém Não Totalmente inútil Caraca, mano Droga Não me atingiu essa explosão Não foi suficiente pra me matar Ai Que explosão que aconteceu ali na frente? Que explosão que aconteceu ali na frente? Eu não abri numa lock block? Calma Fica aí Fica aí Fica aí O que será que Fez isso? Ah, tô com uma daga Se alguém aparecer Eu entro Ah, calma O que eu sei? Eu mato E eu entro pra me assombrar Mano Mano Quem é esse? Eu Caraca, mãe Eu vi outra explosão Não sei o que fazer Uma escada Essa mão disso Ela vai explodir de novo Só que o mundo de arrucão dá sorte Mano Eu tô em cheio Eu deveria ter corrido Ah, mano O que eu faço agora? Agora Ainda bem que Ainda bem que É o mundo do survival Tudo que morre Renasce Eu acho que Ai Eu acho que eu te percebi Perdoa uma coisa Os ajus são da sorte Devem serem Eu acho que os jumeis São do azar Ai, minhas costas Aquela explosão Me jogou 3 metros Acho que eu só vou quebrar os ajus Deve ser da sorte Vou vestir minha calça Minha bota Só tem os merda Eu vou até fazer um caminho De grade Acho que a minha camisa Pegou fogo Ai Eu acho que eu vou Um pouquinho Perdoa de azul Eu tô com um arco e flecha Só falta a flecha Os azuis Acho que são da sorte Não quero isso Caraca O que que é isso aqui Isso aqui Serve pra colocar na flecha O que não serve Eu tenho uma bomba Eu tenho uma bomba E uma espada Que maneiro Ai, não Que barulho esquisito Que barulho esquisito é esse Uma mesa trabalhando Eu quero essa mesa Vou quebrar tudo Eu sou malvado Sou malvado Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Colocou um ovo Por que que eu queria um ovo Olha o ovo Olha o sol Fica aí Eu acertei Tem uma coisa por aqui Um fio de lã Não precisa disso Uma fornara Eu deixo aqui Outro Que troço Achei um boi Ah, vou enfrentar ele Com a minha dada Toma, boi Toma Você não pode É paro pra mim Baby Toma, boi Isso aqui não sei mais Sou amigo de ouvido Boi, isso aqui é até montou Caraca Pelo menos agora Tem que comentar No prédio Assim que tem Vá de um prédio Ah, droga Oh, meu Deus Vocês viram de vermelho Que? Como que essa explosão Me atingiu? Como que? Como que? Aaaaaaah